Deus me proteja Da sua inveja Deus me defenda Da sua macumba Deus me salve Da sua praga Deus me ajude Da sua raiva Deus me imunize Do seu veneno Deus me poupe Do seu fim Deus me proteja Da sua inveja Deus me defenda Da sua macumba Deus me salve Da sua praga Deus me ajude Da sua raiva Deus me imunize Do seu veneno Deus me poupe Do seu veneno Deus me companie Deus me impari Deus me levanti Deus me deforça Deus me celtou e porquê Deus me devolvni Deus me indo Eu dese Dan Deus me companie Deus me hepari Deus me levanti Deus 미 Deus me deforça Deus me pdov網 E por que é que Deus me livre e goste de você? Deus me cartou e por que é que Deus me livre e goste de você? Deus me livre e goste de você? Deus me livre e goste de você?